Meu nome é Clodoaldo, eu sou encarregado aqui do Senado Federal já faz 17 anos. A bandeira surgiu, assim, meu filho, né, ele nasceu em 98. Aí foi como homenagem que eu fiz a ele. Aí depois veio os outros desenhos que tem a catedral e o congresso. O congresso, se eu não me engano, foi um pedido até de ver senado. Acho que foi uns 10 anos a ter ver senado. E a catedral foi uma homenagem ao Universidade de Brasília. Se eu não me engano, nos 47 anos de Brasília. A impressão foi muito positiva. Meus visitantes, eles gostam muito. Tem gente até que pensa que não é feito como desenho, já é desenho já está feito no carpete. Também no Facebook o pessoal comenta muito sobre essas fotos. O carpete, ele é aveludado. À medida que você vai passando a escovinha do aspirado nele, fica a marca. Ele fica mais claro para cima e para baixo ele fica mais escuro. E essa diferença é que faz a bandeira, que faz o desenho. E para fazer assinaturas é caneta, qualquer tipo de caneta. O retoque é feito mais ou menos de 15 em 15 dias. Mas tem vezes quando o pessoal tira foto e pisa na bandeira, aí é de semana. Aí depende muito. Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito algo que faz parte do Senado, né. E aí E aí E aí Obrigado.